César, boa noite, Wellington Araújo da Rádio Clube. Eu queria que você explicasse a dinâmica. O técnico já inventou em quarentena, quem escalou foi ele, ele fica se comunicando com você no campo, foi você que escalou e fica comunicando com ele. Me conte a dinâmica, como é trabalhar na área técnica com um técnico que está em quarentena. Dessa explicação aí, é importante o torcedor saber como funciona, César. Obrigado. Boa noite, Wellington. A dinâmica é o Jair estar em contato direto nos treinamentos. O esporte estava fazendo um link ao vivo, ele estava vendo os treinamentos. E nos momentos que ele queria fazer alguma pontuação, ele falava direto comigo nos treinamentos. No jogo aqui, ele falava direto com o Tiaguinho e o Tiaguinho passava para mim as informações. Professor César Luceno, Leonardo Boas, da Transamérica. A única explicação que eu queria é o que a diferença do segundo tempo, em que o primeiro tempo do esporte, saindo atrás, 2 a 0, foi propositivo, conseguiu um empate e dava a impressão que se voltasse da mesma forma no segundo tempo, poderia até garantir a vitória e não foi o que aconteceu. Por que a mudança de comportamento? Boris, boa noite. Não, o comportamento foi o mesmo do primeiro tempo. Óbvio que no primeiro tempo, como nós tomamos dois gols rapidamente, nós tivemos que subir um pouquinho a amargação, no segundo tempo a proposta foi aqui do começo do jogo, de ter uma linha de 5 ali atrás, uma de 4 na frente, com um atacante esperando o Santos e a gente conseguir atacar os espaços que eles deixavam. Tanto é que fizemos um gol assim com o Bárcia, na série de bola, o espaço lá, o Muglin atacou o espaço e nós conseguimos levar vantagem ali. A estratégia era a mesma, né? Mas aí, no segundo tempo, o Santos colocou mais um atacante, mudou algumas peças e impressionou a gente um pouco, até porque eles estavam jogando em casa e precisavam do resultado também. Tem como repetir ou não ouviu o começo? Desculpa. César, boa noite, bom dia da Rádio Ornaldo. Existe alguma possibilidade de utilização desse sistema contra zagueiros em jogos, em casa, dentro da Ilha do Retiro, para que o esporte pare um pouco de sofrer tantas investidas dos adversários? E qual a sua opinião sobre esse esquema com as peças que o esporte tem, que o esporte expõe? Já você conhece também esse 3-5-2, levando em conta um time de 2008? Olha, é uma estratégia que o Jair achou boa contra o Santos, até porque o Santos joga em amplitude máxima ali do campo, né? Com Soteudo e Marinho, né? Conseguimos fazer um bom jogo, né? Eles não tiveram tanta facilidade para entrar, não tiveram tantas bolas, assim, de mano a mano no último terço ali do campo, porque a linha estava 1 a linha de 5. Em relação a jogar com esse esquema em casa, aí é com o Jair, né? O Jair vai ver qual é a melhor maneira de se jogar, vai treinar para que isso aconteça. E você falou que eu conheço tão bem, né? Os tempos mudaram, o futebol mudou, ficou muito mais dinâmico e é diferente, né? Agora em 2020, mudou bastante, então é, como eu falei, treinou para jogar essa partida contra o Santos, eu acho que fizemos um bom jogo, mas em casa aí o Jair vai ver qual é a melhor estratégia, qual é o melhor esquema para fazer esses jogos. César, boa noite. Alessandro Matias, do site eupraticosport.com.br César, uma partida hoje que o torcedor rubro-negro aqui na capital prazambucana até achou que o esporte teria, né? Depois de um primeiro tempo, correr atrás e conseguir o que conseguiu, a evolução que conseguiu, ainda esperava, quem sabe, uma vitória. E o segundo tempo não deu e o resultado aí é mais uma derrota. Próxima partida complicadíssima e eu te pergunto, o que o esporte vai ou deve fazer de diferente da partida contra o Santos para acrescentar, né? Vamos colocar assim, para poder encarar outro adversário complicadíssimo. Alessandro, boa noite. A semana, né? Vamos trabalhar a semana, né? Primeiro nós vamos ver, o Jair tem o costume de ver o que foi feito de bom e o que foi feito de ruim para trabalhar durante a semana. Vai analisar da forma como o São Paulo joga para montar a estratégia desse jogo contra o São Paulo. E eu acho que trabalhando firme essa semana, né? Vamos tentar fazer um grande jogo contra o São Paulo e conseguir um resultado lá positivo. César, boa noite. Vinícius Calabra, CBN Recife. César, no lugar do momento da partida, o esporte demonstrou uma instabilidade psicológica, o Marquinhos muito exaltado, alguns erros também, em especial do Adrielson, que inclusive foi substituído, teve algumas falhas e essas falhas também se repetem porque aconteceram em outros jogos. Queria saber, você que está no dia a dia, junto ao elenco do esporte, está acontecendo alguma coisa? O time está, aparentemente, demonstrando mesmo esse desequilíbrio pela sequência ruim de resultados? E como é que o esporte pode corrigir essa situação? Obrigado. Olha, desequilíbrio emocional, acho que isso aí não tem aqui, né? Não tem problema nenhum. Acho que a cobrança ali dentro do campo, entre Marquinhos e Adrielson, né, foi algo do jogo, né? Quando você entra dentro de uma partida, você entra querendo vencer e todos os atletas aqui estão trabalhando muito, treinando muito, se dedicando muito para vencer. Quando é dentro do campo, eles têm essa liberdade de um cobrar do outro. Acho que não tem desequilíbrio emocional, não. Acho que é uma cobrança normal do jogo, no calor do jogo. Um jogo difícil, né, da forma que nós tomamos os gols logo no começo do jogo. E ali o jogador fica um pouco nervoso, querendo acertar, mas nada de desequilíbrio. É algo natural da partida. Certa, boa noite da Missa Band, o Arnaldo Comércio. A saída de Mugni, que é um jogador que ajuda bastante na saída de bola e também na marcação, foi um peso decisivo aí para a derrota do esporte que contribuiu. Porque, coincidentemente ou não, o time caiu de produção e aí o Santos fez os dois gols e desempatou a partida. Muito obrigado, boa noite. Às vezes você pensa algo durante a partida, você toma a decisão e às vezes não sai da forma como você queria, mas eu acho que não. Acho que o time que entrou fez um jogo bom também, mas infelizmente nós tomamos o gol logo em seguida ali da substituição e aí não teve como o time fazer aqui. Conforme a assessoria de comunicação do Esporte Clube do Recife, a coletiva foi enviada com um probleminha técnico, mas vocês podem observar que a palavra era aquilo e ele se refere à frase como aquilo que a gente pediu. Amanhã, domingo, confira nossa programação. Na segunda-feira temos o Bom Dia Rubro Negro Especial, que vai ser no mesmo momento da reunião do Conselho Deliberativo do Esporte, que vai definir pelas eleições dia 18 ou após o Campeonato Brasileiro. Depois, à noite, temos o Marcação com Bruno Noblar. Obrigado. Obrigado.